Olá pessoal Olha a pesquisa Opa! Olha aí A vantagem do Lula amplia O Rio de Janeiro tem de 43 a 47 Jair Bolsonaro do PL tinha 28 em junho Depois 29 Avançou para 32 em agosto Manteve o índice na primeira pesquisa de setembro Depois passou para 34 E agora oscilou para... Isso é que é o importante A diferença que era de 11 pontos Caiu para 12 pontos percentuais Resultado maravilhoso pessoal Que agora faltam 15 dias E agora 8 Na margem de 6 a 10 Simone Tepet do MDB aparecia com 1% Em julho e agosto 2 Em seguida avançou para 5 E manteve o 5% Nas duas pesquisas mais recentes Com a margem tem de 3 a 7 Simone Tepet está tecnicamente empatada com Ciro Gomes Resultado maravilhoso pessoal E agora 2 Eu vou comentar depois A margem tem de 0 a 4% Soraya Tepet está tecnicamente empatada com Simone Tepet Em junho 7% disseram que votariam em branco Anulariam ou não votariam em nenhum candidato 6 em julho e em agosto E 4% nas três últimas pesquisas 4% responderam que não sabiam em junho Em julho 3 2 em agosto e início deste mês Na semana passada 3 E agora 2 Vamos ver cenário do segundo turno Na pesquisa anterior Estava 53 a 39 O Data Folha perguntou em quem os eleitores votariam Num segundo turno com Lula e Bolsonaro Em junho Lula aparecia com 57% Na sequência 55, 54, 53 Manteve os 53 na semana passada E agora tem 54 Subiu Pessoal A diferença que era de 14 Foi ampliada para 16 Foi ampliado para 16 Tem uma coisa aqui muito importante Que é a estagnação do Bolsonaro Depois daquela leve subida E estagnou Vamos ver Caiu um ponto Em julho e agosto 26% avaliavam o governo como regular Depois 27 E 25 nas duas pesquisas mais recentes 47% consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo em junho Depois 45 43 42 em duas pesquisas E agora 44 Subiu 2 1% não soube responder Pesquisa muito boa para a gente pessoal Pediu que os entrevistados avaliassem a confiança que eles têm nas declarações do presidente Jair Bolsonaro Em junho 17% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente Em julho 18 Em agosto 20 No início deste mês e na semana passada 19 Agora 21 Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 29% em junho e julho 27 em agosto depois 30 29 agora 27 Em junho 53% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro Em julho e em agosto 52 50 nas duas pesquisas seguintes Agora 51% Desde junho 1% Não soube responder Aumentou 1% Essa pesquisa é muito boa para a gente pessoal Depois eu comento 926 eleições em 300 municípios de quarta-feira até hoje A seguir a aposentadoria de um dos maiores... Tiro só Pessoal pesquisa maravilhosa para a gente Maravilhosa Estou aqui com a camisa do Lula Olha pessoal Agora Faltam 15 dias para as eleições 17 dias na verdade mais precisamente Olha Se a pesquisa ficasse igual a semana passada Ou se caísse a diferença 1, 2 pontos Já seria bom para a gente Mas na verdade A diferença do Lula Que era de 11 pontos semana passada Vai ver novas informações Que era de 45 a 34 Aumentou para 45 A 33 Então a diferença que era de 11 pontos Aumentou para 12 pontos pessoal Você se entende? Nós estamos numa corrida É como se fosse uma reta final de uma corrida Então quem tinha que tirar a diferença era Bolsonaro E ele diminuiu Na verdade Diminuiu aquele ritmo que ele estava crescendo Ele caiu em 1 ponto Então A vantagem do Lula Se ampliou Era de 11 para 12 Você pode dizer Puxa De 11 para 12 é pouca coisa Gente A essa altura dos acontecimentos Esse resultado É maravilhoso para a gente Maravilhoso Você veja O cenário no segundo turno Que era De 53 a 39 Uma diferença de 14 pontos Aumentou para 54 a 38 Diferença de 16 pontos E essa pesquisa mostrou o seguinte Todo aquele efeito Aquelas ações que Bolsonaro fez Na economia e tudo Isso aqui passou Passou Ele ganhou muito pouco Ganhou muito pouco não Ele praticamente não ganhou nada Eu vou dar os números depois Daqui a pouco Por regiões Pelas regiões do Brasil Mas em quem recebe O auxílio Brasil Aquele Aquele esforço que ele fez Com o aumento do auxílio Brasil Aquilo não significou nada Porque a gente conseguiu desmoralizar Que Bolsonaro estava dando Só até dezembro No orçamento do próximo ano Cai para 400 Então a gente pode dizer Da leitura dessa pesquisa Que toda aquela leve subida Que estava acontecendo Do Bolsonaro Pesquisa após pesquisa Essa fase passou O Bolsonaro Além de estar estagnado Cai a diferença Piora a avaliação do governo Nós tínhamos três semanas De campanha Agora Nós temos a eleição Daqui a 17 dias Nós só temos Dois finais de semana Pessoal para as eleições Nós estamos em cima Desse processo Em cima da eleição Então cara Maravilhoso esse resultado Eu Eu Isso aqui saiu agora Vou começar Dar novas informações Para vocês Entre mulheres Lula tem 46 A 29 As mulheres Estão sendo decisivas Nessa eleição Entre os mais jovens Lula 50 Bolsonaro 28 Entre quem tem O ensino fundamental Lula 54 Bolsonaro 27 Entre quem recebe Até dois salários mínimos Até dois salários mínimos Lula 52 A 27 No nordeste Lula 59 Bolsonaro 22 Entre negros Lula 57 Bolsonaro 23 Entre católicos Entre católicos E aqui se fala muito De evangélicos Mas a diferença Nossa Para o Lula Entre católicos É maior Do que a diferença Que o Bolsonaro Tem entre evangélicos Entre católicos Lula 51 Bolsonaro 28 Bolsonaro 28 Entre quem recebe Auxílio Brasil Olha a diferença Lula 57 Bolsonaro 26 Uma diferença Uma diferença grande Onde é que Bolsonaro Vai melhor do que Lula Na região sul Bolsonaro tem 42 Lula 34 Entre evangélicos Lula tem 49 O Bolsonaro tem 49 Lula 32 Aí eu chamo a atenção Bolsonaro entre evangélicos Tem 49 Lula 32 Creio Eu vou fazer a comparação Que essa diferença Já foi maior Mas você veja Que entre católicos O Lula ganha de 51 A 28 Entre evangélicos O Bolsonaro ganha de 49 A 32 Então a gente fala muito Do voto evangélico Do Bolsonaro Mas tem um voto católico Do Lula aqui Muito forte Um voto de rejeição Do Bolsonaro Entre quem recebe De 5 a 10 salários mínimos Bolsonaro Bolsonaro Ganha de 40 A 35 Mas é aquilo Que eu falei pra vocês Entre quem recebe Entre quem recebe De 45 para 34 Agora foi de 45 Para 33 Isso é muito bom Pessoal Eu volto a repetir Cada semana Agora é uma agonia É como se fosse uma corrida Dia 2 de outubro É a chegada A linha final Bolsonaro está bem atrás Ele tinha que estar Ele tinha que estar virando voto A cada dia Tinha que estar virando voto Tinha que estar diminuindo a diferença O que aconteceu Nessa pesquisa É que os sinais De estagnação Do Bolsonaro É real É total E ele Oscilou pra baixo Agora pessoal O que a gente tem que fazer É convencer As pessoas A gente matar Essa eleição No primeiro turno O Ciro Gomes Bateu 8% E a Simone Tebet 5% O Lula tem 48% Os votos válidos No IPEC Na segunda-feira O Lula estava ganhando No primeiro turno Com 51% Nessa aqui Tem 48% A gente tem que dialogar Com os eleitores Da Simone Tebet Com os eleitores Do Ciro Pra mostrar Que a gente tem que matar Essa eleição No primeiro turno É uma pequena migração Não é migração De todos os votos É uma pequena Migração De votos Desses eleitores Do Ciro E da Simone Tebet Eu vou daqui a pouco Citar os dados Sobre votos consolidados Na pesquisa passada Pessoal O eleitor do Lula E do Bolsonaro Tá muito consolidado 80% dos votos O de Ciro e Simone Não Simone Tebet Não Não tem nem 50% Consolidação de votos Então é aí Que pode mexer Na eleição E aí que eu digo Que é praticamente Impossível O Bolsonaro Virar O jogo Porque pro Bolsonaro Virar o jogo Ele teria que convencer Eleitores do Lula E como é que esse cara Convence eleitores do Lula Numa situação Como essa Não tem como convencer Né Vamos aqui Eu quero trazer Tem mais informações Luiz? Sim Bota lá na Maria Peraí Aqui os evangélicos Realmente diminuiu Essa distância Ó Os evangélicos A distância Era o seguinte Puxa Isso aqui é uma boa notícia Na pesquisa anterior O Bolsonaro tinha 51% e o Lula 28% O Lula cresceu 4% E o Bolsonaro caiu 2% O Bolsonaro cai de 51% para 49% E o Lula vai de 28% para 32% Isso aqui É bem significativo Uma diferença Que era de 23 pontos Cai para 17 pontos Eu acho que tem sido importante As atividades que a gente tem feito E o Lula desmentindo fake news Que fazem contra ele No público evangélico A história de fechar a igreja Que nunca existiu O Lula já foi presidente O Lula fez a lei da liberdade religiosa Então essa aqui é uma boa notícia Vamos ver mais É confiança na fala do Bolsonaro É isso Nunca confia Ampliou de 50% para 51% Isso aqui é natural É natural E mostra Isso que está acontecendo O que é que tem mais aqui A avaliação A avaliação do governo Bolsonaro É Isso aqui está errado Alguma coisa Isso aqui não é outro Rui e péssimo Rui e péssimo Amplia De 42% para 44% Olha É isso aqui É isso aqui que mostra Que o Bolsonaro Vai perder a eleição O Bolsonaro vai perder a eleição Pelas qualidades do Lula Pelo que o Lula já fez Mas também muito pessoal Pela avaliação De governo dele A avaliação muito ruim 44% de ruim e péssimo Né Muito superior Ótimo e bom Ótimo e bom em Itaí Em quanto? Ótimo e bom Em 30% Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui não tem jeito De ganhar uma eleição Com uma rejeição dessa Vamos lá Bota lá na Marica Eu vou dar novas informações Para vocês Ótimo e bom em Itaí Já pulei Já comemorei Porque eu digo uma coisa Para vocês É Essa Essa pesquisa É muito importante Porque de uma semana Para outra As coisas melhoraram Para a gente E faltam duas semanas E três dias Estamos em cima Estamos a 18 dias De as eleições Ótimo e bom em Itaí Resultado maravilhoso Entrem aqui Quem está entrando Agora na live A diferença do Lula Amplia Em relação ao Bolsonaro De 11 pontos Para 12 pontos No cenário de segundo turno A diferença que é de 14 pontos Amplia para 16 pontos Aqui Vantagem Tem mais informações Aqui do lado Vantagem do Lula É de 54 a 38 16 pontos Bolsonaro É rejeitado Por 53% Dos entrevistados Olha isso aqui Pessoal Isso aqui Volta naquela Da rejeição Isso aqui A rejeição dele Ampliou Né Eu vou ver A pesquisa anterior No IPEC Foi 51 Acho que na data Folha Tem 152 A rejeição Amplia Lula 38 Uma diferença De 15 pontos Você veja Diferença no segundo turno De Lula Bolsonaro 16 pontos Diferença Na rejeição De rejeição 15 pontos 53 a 38 Vamos pegar mais informações Volta ali Naqueles gráficos Estava bom O que você estava fazendo ali Mas já acabou Olha Você que está entrando Eu vou agora Daqui a pouco Passar para vocês Dados Dos votos Em todas as regiões Do país Eu passei aqui Apenas O resultado Do Nordeste Eu queria rapidamente Falar para vocês A pesquisa de governador Aqui no Rio de Janeiro Cláudio Castro Isso aqui é uma boa notícia Em São Paulo Outra boa notícia A data com 36% Dos votos Taciso Com 22% Taciso Com 22% Rodrigo Garcia Atual governador Com 19% Então veja isso aqui Então veja isso aqui pessoal Isso aqui é uma situação De empate técnico Entre Taciso E Rodrigo Garcia O Taciso Tinha subido De 21% Para 22% O Haddad De 35% Para 36% E o Rodrigo Garcia De 15% Para 19% O fato é que Ter 36% Haddad Em São Paulo É uma coisa Extraordinária Né Nós nunca Ganhamos o governo De São Paulo E temos possibilidade aqui De ganhar tanto o governo De São Paulo Quanto o governo Do Rio de Janeiro Isso aqui é muita coisa É muita coisa Para você que está entrando Nós estamos trazendo aqui Os números Da pesquisa Data Folha Resultado que saiu agora Primeira hora Fazendo comentários A diferença de Lula Para o Bolsonaro Aumenta Em tudo Aumentou Em relação Ao primeiro turno A diferença Era de 11 pontos 45 a 34 Agora 45 a 33 Foi para 12 Aumentou no cenário Do segundo turno Que era 53 a 39 Diferença de 14 Agora é 54 a 38 Diferença De 16 pontos A rejeição A rejeição Que era 51 Bolsonaro Passou para 53 A do Lula Que era 39 Caiu para 38 Então a diferença A diferença aqui De rejeição Que era de 12 pontos Ampliou para 15 pontos Pesquisa sensacional Pessoal Sensacional Eu estou sem voz De muitas atividades De rua Mas Estou muito animado Vamos ver aqui A estratificação Da pesquisa Temos novas informações Bota lá na Maria Na Kathleen Que a gente vai dar Todas essas informações Para vocês Ó Ainda está em 80% A certeza Cadê? Eu não falei de certeza Olha só Grau de certeza Nos votos De Lula e Bolsonaro Esse é o percentual Mais alto da história Pessoal 80% Dizem Que não Mudam de voto Dos eleitores Do Lula e do Bolsonaro Isso aqui É um problemácio Para o Bolsonaro Porque ele tem Que virar o jogo Uma diferença dessa E ele não tem Como virar O voto do Lula Que é um voto Que está consolidado E isso não muda o voto Então nós vamos Ter um cenário Que vai se alterar Muito pouco Até a eleição Se eu posso falar Para você Com certeza O que pode mexer Em a gente matar A eleição No primeiro turno São esses eleitores Do Ciro e da Simone Que o grau De certeza No voto Não chega a 50% É aqui Que está a questão É aqui Que a eleição Pode ser decidida Em primeiro Ou segundo turno E aqui é o nosso apelo É a tese Do voto útil E argumento claro Ninguém está Não é um argumento Desleal É um argumento Verdadeiro Para o eleitor brasileiro Que o cara Que é contra Bolsonaro Não jogue Essa história Para o segundo turno Vamos matar No primeiro turno Não vamos dar chance Essa turma É golpista Essa turma Vai querer Que a turma Arrestar de eleição A gente tem que matar Um jogo agora É vir a voto Pessoal Acho que foi muito importante Também nós temos entrado No tema de corrupção Esse Bolsonaro É um falastrão Nós não podemos Eu sempre tenho repetido isso Aceitar essa história De eles ficarem atacando o Lula Lula ladrão PT ladrão A gente sabe Que todas as condenações Do Lula foram anuladas Né E aquela história Do triplex Aquilo é uma farsa E nós temos que atacar O Bolsonaro É uma família De quadrilheiros O que Bolsonaro Fez Gente 51 imóveis Comprados Com dinheiro vivo 26 milhões de reais Deles Deles Dos filhos Dos filhos deles Dos familiares deles Isso é tudo comprovado Isso é declaração Própria deles Eles declararam isso Então veja Então veja Chega Eu peço Ajuda de vocês Numa coisa Eu não deixo passar Queria que vocês Não deixassem passar Quando chamar alguém De Lula ladrão Ladrão é Bolsonaro Quando chamar de presidiário Preso vai ser o Bolsonaro Com investigação Não é prisão injusta não Que nós vamos Que a justiça vai fazer Não somos nós Porque ele não tem como Explicar aquilo Pessoal Esse filho dele Flávio Bolsonaro Aquela rachadinha É só porque Ele faz sigilo De 100 anos Ele paralisa As investigações Porque aquela rachadinha É tudo comprovado Dinheiros Entrando na conta Dinheiro do Queiroz Entrando na conta Da Michele Bolsonaro Entendeu pessoal Então chega Eu queria fazer Esse pedido a vocês Não aceitem Bolsonarista Gritando nessa questão De corrupção Eles não tem moral E eu acho que a gente Tá fazendo isso Na televisão E eu sinceramente Acho que tem Muito efeito Então é Bolsonaro Genocida É Bolsonaro Tá acabando com a vida Do povo Muita gente Passando fome Muita gente Desempregada Mas é Bolsonaro Ladrão Eu sempre falo A pessoa que coloca Toda sua família No crime Você quando olha Pra um filho Você quer que o filho Tenha um futuro Digno Ele botou todo mundo No rolo Todo mundo no rolo É Todo mundo no rolo Então vamos lá pessoal Vamos com tudo Nós vamos ganhar Essa eleição No primeiro turno Falta pouco A gente vai ter que A gente vai ter que Argumentar muito Pra Pra convencer Esses Esses Eleitores do Ciro E da Teb Que dá pra ganhar A eleição no primeiro turno Olha só Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Que os eleitores Do Bolsonaro E do Lula Tem 80% De votos Consolidados Eleitores do Ciro Que na verdade 86 86% Não Eleitores do Lula 86% Estão decididos Daí não muda voto Eleitores do Bolsonaro 86% Também Decididos Não muda voto Do Ciro 48% Da Teb 47% É aqui pessoal É aqui que a gente Vai virar o jogo Eu fico vendo Os comentários Da turma do Bolsonaro Aqui Isso aqui tudo é robô Tem uns que ficam Repetindo Entendeu Ficam repetindo Coisa que Gente Essa turma aí Eles são os negacionistas Vocês vão perder Eleição E esse Bolsonaro Vai ser preso Quer apostar? Que Bolsonaro O Lula Vai tirar o sigilo De 100 anos Eu quero ver Como é que Flávio Bolsonaro Vai explicar A compra Daquela mansão De 6 milhões De reais Eu quero ver O dinheiro Na conta da Michelle É Lula Ó Eu me divirto Porque eles aumentam Minha audiência sempre Podem vir Aumentam A audiência O número De interações Pode vir Queridos Eu tenho prazer De falar com esse gado Vocês vão presenciar A vitória De um presidente Da república Estadista Bolsonaro Ladrão Vai ter que explicar Da onde veio Esse dinheiro vivo Na compra Desses imóveis Vai ter que explicar Eu quero ver O que vocês vão fazer Vocês vão ver Esse Bolsonaro Acaba no xadrez Tenho certeza Aqui Quero trazer Outros dados Aqui Olha aqui Quando se olha Especificamente Especificamente Para o eleitorado Que hoje Está com o Ciro E quando ele Cogita Alterar a escolha O resultado Indica Que Que a tendência É a migração Para Lula O ex-presidente É a segunda opção Lula De 37% Dos entrevistados Que dizem Voltar no Ciro 37% Bolsonaro É de apenas 24% Então é aqui Que está o segredo Para a gente matar Essa eleição Do primeiro turno Eu queria agora Que entrasse Naqueles números Pedisse aí A Maria Pedisse a Ketlin Também Aqueles números Que a gente coloca Votação por renda Votação por regiões Do país Que esses números Já devem estar Sendo divulgados E eu quero passar Aqui para vocês Em primeira hora Né Primeira hora Pesquisa maravilhosa Pessoal Eu sinceramente Cada pesquisa dessa Esse data folha Sai toda quinta-feira O nosso coração Fica acelerado Você veja Na próxima quinta-feira Nós vamos estar Dez dias das eleições Né E o que a gente Fica vendo Em cada pesquisa dessa É que a chance Do Bolsonaro Diminui Porque Ele teria que estar Virando o voto Teria que estar Diminuindo a diferença Da semana passada Para agora Para essa Se ele quisesse Virar o jogo Ele tinha que ter Diminuído a diferença Uns quatro pontos A diferença aumentou Aumentou E eu não sei De onde ele pode Tirar os votos Para ganhar essa eleição Porque 86% Dos eleitores Do Lula Dizem que não mudam De voto Né Então nem o Lula Vai ganhar eleitor Do Bolsonaro Nem o Bolsonaro Vai ganhar eleitor Do Lula Então como é que Bolsonaro ganha Essa eleição Não tem jeito Aí quando você Pega eleitor Do Ciro Trinta e A maior parte Do eleitor Do Ciro Se sair do Ciro Vai para quem Vai para o Lula É pessoal É um cenário A gente não Não pode ficar Acomodado A gente tem que Trabalhar A gente tem que Ir para as ruas Mas é um cenário Muito consolidado De vitória Nossa das eleições E nós vamos Ganhar essa eleição Pessoal E vamos recuperar Esse país Gerar empregos Combater a fome Porque essa É a nossa preocupação Essa é a preocupação Do Lula Reconstruir o Brasil Cuidar dos mais pobres É isso que vai acontecer Nós vamos ter que ganhar E eu faço o apelo Para que a gente Ganhe no primeiro turno Eu quero dialogar Com cada eleitor Do Ciro Com cada eleitor Do Bolsonaro Porque É É fundamental Que vocês entendam Que essas pessoas Entendam Que nós temos que Matar essa eleição No primeiro turno Isso aqui fica mais difícil O Bolsonaro E essa turma Questionar o resultado Das urnas eletrônicas Porque tudo que é governador Tudo que é deputado federal Deputado estadual Senador Vão estar sendo eleitos Nessa mesma eleição Como é que essa base Vai questionar o resultado Eleitoral Se ganha no primeiro turno Segundo turno Não Segundo turno Eles Podem criar Essa confusão Porque o roteiro do Bolsonaro Eu sempre falo pra vocês É o mesmo do Trump Ele sabe que vai perder Aí ele já começa Um bando de gado Imbecil Que segue eles Começa a dizer Pesquisa falsa Pesquisa falsa Data folha Comprado Aí daqui a pouco Eles vão dizer Que a urna Também é falsa Eles não tem nem força Pra dar golpe Pessoal De tão ridículos Que tão Mas eles vão sair Com aquele discurso Fomos roubados É o mesmo roteiro Do Trump Então a gente Não pode dar chance Pra eles A gente tem que matar Essa eleição No primeiro turno Eu fico impressionado Como essa turma Bolsonarista Como eles são Alucinados Gente Eles não acreditam Tem uma turma deles Que é verdade Eles não acreditam Na pesquisa Eles dizem É uma turma São É uma coisa Que beira o ridículo Então eles dizem Não é verdade Essa pesquisa Pesquisa é fraudada E aí É o roteiro deles É o roteiro De discurso Depois é a urna Que é fraudada Mas vamos lá Novas informações Agora Em primeira mão Aqui Estamos dando Essas informações Da estratificação Do voto Até dois salários Mínimos Lula 49 Bolsonaro 25 Isso aqui é quase Dois para um Isso aqui é fácil De perceber Eu quando estou Nas ruas Eu quando andei Nas favelas Do Rio de Janeiro A gente vê Que no meio Do povo Mais pobre O Lula Tem uma diferença Grande Então Quem ganha Até dois salários Mínimos Lula tem 49 Bolsonaro 25 Vale ressaltar Que Que Lula Lula 49 A 25 Dois salários Mínimos Isso aqui Representa Mais da metade Da população Né De dois A cinco salários Mínimos Lula 39 Bolsonaro 40 Daqui a pouco Eu vou dar Mais de cinco salários Depois mais de dez salários Entre quem recebe Auxílio Brasil Lula tem 57 Bolsonaro 26 Mais de dois para um Você veja que foi aqui Que o Bolsonaro Mirou A ação Com aquelas Medidas Econômicas Onde ele achava Que aumentando De 400 Para 600 Na véspera Da eleição Isso é quem acha Que o povo é Bista Que ele ia virar O jogo Tem o ministro Da casa civil Dele Ciro Nogueira Que dizia Olha Até julho Bolsonaro passou Lula Depois mudou Ele disse que era agosto Depois disse setembro E nós já estamos hoje E o fato é que Aqueles números Toda essa coisa Do auxílio Brasil Não Surtiu efeito Porque eu acho que a gente Foi muito bem Até o Janones Eu acho que ajudou o Lula Janones tem uma audiência Muito grande Nesse pessoal Que recebe O auxílio emergencial E o Lula Foi dizer assim Nós vamos manter o auxílio Agora Bolsonaro Mandou uma lei Orçamentária Acabando Com 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 esse aumento De 600 reais Em janeiro Do próximo ano É uma medida Claramente eleitoreira Informações novas Região Sudeste Lula 43 Bolsonaro 34 Esse número é muito bom Porque melhorou Da semana passada Para agora Na semana passada O Lula tinha 41 E o Bolsonaro 36 Uma diferença De 5 pontos Agora Lula Sobe 2 Vai para 43 Bolsonaro Cai 2 Vai para 34 A diferença Que era de 5 Aumenta para 9 Ponto Depois nós vamos olhar Estado Estado Aqui houve uma mudança Em Minas Em Minas Houve uma queda Na diferença de Lula Para o Bolsonaro De 7 pontos Se em Minas Houve uma queda De 7 E se a diferença Sudeste Aumentou de 5 Para 9 Com certeza Houve uma recuperação Do Lula Houve um aumento Do Lula No Rio E em São Paulo Espírito Santo É um estado menor Na região sudeste Mas eu acho Mas eu acho que Esses 36% Do Haddad Em São Paulo Refletem talvez Uma melhora Do Lula Em São Paulo Pesquisa de governador Já falei Haddad 36 Taciso 22 Rodrigo Garcia 19 No Rio Claudio Castro 31 Freixo 27 Rodrigo Neves 8 Vamos mais informações Aqui para vocês Vamos mandar aqui Centro-Oeste Centro-Oeste Também Uma mudança Favorável Lula Uma mudança Muito grande Pessoal Na pesquisa passada No Centro-Oeste O Lula Tinha ficado Com 30 O Bolsonaro 47 Diferença De 17 Ponto Olha agora Lula Sobe De 30 Para 38 Bolsonaro Cai De 47 Para 40 Uma diferença Que era 17 Ponto Pro Bolsonaro Cai Para 2 Ponto Pro O Bolsonaro Diferença Cai de 15 Ponto Eu não sei O que aconteceu Aqui Mas aqui Com certeza Foi uma mudança Muito substancial Tem uns imbecis Aqui Gado Bolsonarista Um cara Dizendo Mente demais Eu estou lendo Pesquisa Seu Seu idiota É impressionante Como é Essa turma Gente É um bando De idiota Desculpa o termo Mas são idiotas Eles caem Nessa besteirada Do Bolsonaro E nega Pesquisa Eu nunca Negaram a pandemia Negam pesquisa Eu quando vejo Pesquisa ruim Para a gente Eu digo Vamos trabalhar Tem alguma coisa Errada Mas é o roteiro Deles Luiz Eles fazem O roteiro É um negacionismo Sem conta Um amigo meu Me ligou Um dia desse Dizendo o seguinte Cara eu estava conversando Com um bolsonarista Tal que eu conheço Ele disse que o Bolsonaro Ia ganhar no primeiro turno As pessoas Dizendo É uma É uma alucinação Dessa turma Mas vamos lá Novas informações Aqui Mas olha Centro-Oeste Era o mais forte dele Agora só no sul Que ele está na frente Bolsonaro Aqui está Faltando só A informação Do norte Na região sul O Bolsonaro Está 42 a 34 Uma diferença De oito pontos De oito pontos percentuais Aqui onde ele tem A maior diferença É em Santa Catarina Paraná Era muito Diferença pequena Do Bolsonaro Rio Grande do Sul Lula está lá na frente A gente vai ter que abrir Essa pesquisa Volta a dizer Entre mulheres Lula 46 Bolsonaro 29 Chama a atenção Do papel das mulheres Nessa eleição Você sabe que Entre os homens Daqui a pouco A gente vai dar O Bolsonaro ganha Mas a diferença Entre mulheres É de 17 pontos É uma diferença Muito grande Eu falei que O Bolsonaro ganha Entre homens Não sei se é isso Não Tá pessoal Nós estamos sem Essa informação Mas Eu acho Também não ganha Porque a diferença É de 12 pontos Mas entre mulheres A diferença é de 17 pontos Vamos ver mais Aquelas informações ali Vamos ver mais Informações Olha Entre evangélicos Eu já falei A diferença Caiu 6 pontos A diferença De Bolsonaro Para o Lula Era de 23 pontos Caiu para 17 pontos Um resultado Muito Muito importante Pessoal A pesquisa toda É muito boa Entre evangélicos A diferença Era de 51 A 28 Caiu de 49 Para 32 Na última O Lula Continuava ganhando Entre os homens Mas agora Não falou ainda É O Lula Continuou ganhando Entre os homens Na pesquisa Passada O Lula Estava ganhando De 43 A 39 É que a diferença Entre mulheres É muito maior É uma diferença Muito maior Né É uma diferença Muito grande Olha Você que está entrando Agora Aumentou a diferença A diferença do Lula Para o Bolsonaro Em todas as situações A diferença Que era de 11 pontos Na pesquisa espontânea De 45 Para 34 Aumentou para 12 45 A 33 Senado Segundo turno Que era de 53 A 39 Foi para 54 A 38 Era a diferença De 14 Foi para 16 A rejeição Do Bolsonaro Que era 51 Aumentou para 53 A do Lula Que era 39 Caiu para 38 É só alegria É só anuficia boa Pessoal Olha Eu vou pegar mais Essa estratificação Não sei se a Maria Está nos escutando Isso aqui Eu quero Tá Deixa eu Deixa eu ir vendo aqui Pesquisa espontânea Isso é importante Pesquisa espontânea Pesquisa espontânea E aquela pessoal Que você não mostra A cartela com os nomes O Lula subiu Bastante na espontânea Subiu de 39 Para 41 Isso aqui É o voto mais consolidado É aquele que você Não mostra a alternativa Você pergunta Em quem você vai votar? O cara diz No Lula Era 39 Foi para 41 Bolsonaro Caiu de 31 Para 30 Diferença no voto espontâneo De 11 pontos Né? De 11 pontos Então Eu acho uma diferença Um resultado bem importante Deixa eu dar uma olhada aqui Entre os mais jovens Eu já falei Lula 50 Bolsonaro 28 Também Uma diferença Muito importante Entre quem tem Ensino fundamental Lula 54 A 27 O Nordeste Eu já falei 59 A 22 Eu tenho muito orgulho De ser nordestino De ser paraibano Mas o Nordeste É maravilhoso No Sudeste O que está passando Estão gritando aqui Bolsonaro Miliciano Não sei o que está passando Na televisão Né? Mas com certeza É alguma coisa Ó Negros também 57 a 23 Católicos Eu já falei para vocês Católicos O Lula está de 51 a 21 É uma diferença maior Que Bolsonaro Dos evangélicos Porque Bolsonaro Dos evangélicos É Bolsonaro Entre os evangélicos A diferença É de 49 a 32 Então os católicos Mais que compensam A diferença Do Bolsonaro Entre evangélicos É isso aqui Que está aqui A mudança Dos votos Entre evangélicos Aqui houve a diferença Uma redução Da diferença Substancial De 6 pontos percentuais Olha Eu vou continuar Dando informações Para vocês aqui É Eu acho que dados Relevantes Que a gente tem Eu estou esperando Aqui a Maria Guerreiro Pandoff Me mandar Aqui as informações Ela está Do 17 do Globo Que está atualizando É Eu acho Que o que tem De importante Para falar A vocês É que Houve uma mudança Substancial Na região Centro-Oeste Né Onde uma diferença Que era 17 pontos Pro Bolsonaro Cai para 2 E houve uma mudança Para mim Muito importante No Sudeste Sudeste pessoal Nós estamos falando Aqui de 43% Do eleitorado brasileiro Isso aqui é muita coisa Então a diferença Que era de 5 pontos Pro Lula Aumenta Para 9 pontos É uma diferença Significativa Como eu também Acho que é uma mudança Que houve Já é essa oscilação Entre os evangélicos Tá Porque entre os evangélicos A diferença Pro Bolsonaro Era de 23 Cai para 17 Pessoal Olha Muito bom Temos duas semanas Até as eleições Temos que nesse final De semana Ocupar todas as cidades Você que é militante Que acredita no Lula Esse final de semana Você tem que ir Para as ruas Com força Nós estamos chegando aí Amanhã sexta E começa sábado E domingo Tá tendo aqui Uma movimentação Muito grande Aqui de gente Nas janelas Gritando Fora Bolsonaro Né Eu não sei O que está acontecendo Eu acho Talvez As pessoas Talvez Estejam tomando Conhecimento Das pesquisas Agora Essa pesquisa É para você Comemorar Não é para você Se acomodar Mas é para você Se acomodar Nós estamos Com meio Caminhondado Pessoal Essa luta Que vem de muito tempo Eu fico pensando Quatro anos atrás No dia 7 de abril 2018 Esses canalhas Aquele canalha Do Sérgio Moro Que teve A cara de pau De rasgar A constituição E de prender O Lula E a gente Vem numa luta Eu posso dizer Que eu estou Nessa luta De 6 anos Para cá Desde aquele golpe Contra Dilma Depois essa coisa Contra o Lula E a gente Tal Tal Agora são 17 dias Para as eleições Pessoal É hora da gente Ir com tudo Porque a gente A gente vai Ganhar essa eleição E tem como ganhar No primeiro turno Tem que fazer O vira voto O voto útil Tem como ganhar Essa eleição No primeiro turno Está dando 48% De votos válidos Está dando 48% De votos válidos Então a gente Tem como virar Esse jogo E ganhar logo No primeiro turno Basta esses eleitores Do Ciro O Ciro teve 8 Nessa pesquisa Sem 25 Nós estamos Falando de 13 pontos O grau De consolidação Do voto Do Ciro E da Simone Tebet É um grau De consolidação Pessoal Pequeno É inferior A 50% Nós temos Esses números Aqui né Luiz Enquanto o voto A consolidação Do eleitor Do Bolsonaro E Lula É sobre 86% E a maioria Do Ciro Iria pro Lula A maior parte Dos eleitores Do Ciro Quando dizem Que vão mudar De voto Vão pro Lula Não é pro Bolsonaro É aí que está O segredo Da vitória No primeiro turno Olha Rio de Janeiro Marcelo Freixo 27 Cláudio Castro 31 Isso aqui é empate técnico Nós podemos Pela primeira vez Eleger o Lula E ganhar São Paulo E ganhar Rio O Haddad tem 36% Dos votos Taciso 22 Olha que é uma diferença De 14 pontos percentuais Uma diferença grande Pro estado Como São Paulo Rodrigo Garcia 19 Haddad ganha Dos dois cenários Segundo turno Contra Rodrigo Garcia Ou segundo turno Contra Taciso Então é um cenário Muito Favorável Pro presidente Lula É Nós vamos Construir essa vitória Nas ruas Viu pessoal Eu me divirto Com essas lives É com os Bolsonaro Esses robôs Entrando aqui Eu não canso De dizer isso pessoal Eu peço a vocês Que façam isso pessoal Não deixe essa turma Suja Desse Bolsonaro Atingir o PT Lula Chamar de ladrão Ladrão É Bolsonaro E essa família Inteira Olha eles Prenderam o Lula Por um triplex Que não era do Lula Depois foi Essa condenação Essa condenação Foi anulada Anulada Pelo Supremo Agora imagine 51 imóveis Com dinheiro vivo 26 milhões Em dinheiro vivo Isso é lavagem Isso é lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro Nós vamos ganhar Essa eleição E eu vou ver Esse Bolsonaro Preso O medo do Bolsonaro Todo é esse Essas ameaças Que ele faz É medo de ser preso Ele sabe Que o sigilo De 100 anos Que ele está colocando Em tudo O Lula vai tirar Essa proteção Essa blindagem Que ele faz Usando polícia federal E tudo Isso vai acabar Vai acabar Então ele sabe Que os dias dele Essa é a preocupação Deles Vocês viram A mansão Do Flávio Bolsonaro Pessoal Vocês viram E sabem Essa história Da rachadinha Não é É provado Dinheiro Que saia da conta Caia na conta Do Queiroz Queiroz botava Dinheiro pra Michele Né Então vamos Com tudo Pessoal Tô aqui Só trazendo Novas informações Veja aí Na Maria Se a Maria Tá colocando Novas informações Pra vocês Pessoal Eu tava querendo Dar Eu já dei Eu já dei O resultado Aqui É Por Só não Deu O resultado Da região Norte Né Volto a dizer Pra vocês No sudeste O Lula Tá 43 Bolsonaro 34 No centro-oeste Bolsonaro 40 Lula 38 Uma diferença Que era de 47 A 30 Cai pra 40 A 38 O nordeste Eu já falei 59 A 22 No sul Também 42 Bolsonaro A 34 Aqui ficou Falando Faltando Pra região Norte Evangelicos E católicos E católicos Já colocamos Entre os mais Pobres Também Até dois salários Mínimos A diferença É muito grande De dois A cinco O De cinco A dez Salários Mínimos O Bolsonaro Ganha de 40 A 35 Então Eu acho Que Estamos ficando Por aqui Pessoal Ótimo Resultado A sensação De De vitória É uma sensação De A gente tem que Continuar firme Vai dar certo Ninguém vai tirar Essa vitória Do Lula Esse presidente Que mais fez Pelo povo Trabalhador A gente vai voltar A gerar empregos Nesse país Combater a fome Você pode estar certo O povo vai voltar A comer carne A poder fazer Um churrasquinho No final de semana É o que o Lula Tem falado As pessoas Estão sofrendo Com o aumento De tudo O aumento Do preço Do botijão De gás O aumento Do preço Do arroz Do preço Do leite Do preço Do feijão Então é isso Que está mudando As pessoas Lembram que Na época do Lula Vocês viram O orçamento Agora Cortaram tudo Que é programa Farmácia popular Minha casa Minha vida Tudo que era Programa social Agora é a gente Trabalhar Falta pouco Pessoal Nós vamos voltar A governar Esse país Nós vamos eleger Esse Que foi o maior Presidente da história Do nosso país Vamos eleger Lula Pessoal Faltam poucos dias Estou na minha campanha Eu quero estar em Brasília Como deputado federal Eu queria pedir pra você Inclusive que é de outro estado Nas redes sociais Pessoal Você pode morar Em Pernambuco Você pode morar Na minha Paraíba Mas bota lá No Rio Vote Lindbergh Pra federal O 300 Que escorre o Brasil A rede de cada um Não é rede estadual Acaba sendo Uma rede nacional Eu quero Eu quero muito Estar em Brasília Com Lula Ajudando A reconstruir Esse país Você viu Que a gente Teve muito firme Na defesa Da Dilma Na defesa Do Lula E agora A gente vai continuar Firme Pra reconstruir Esse Brasil Eu vou parar Porque minha voz Já tá bem Lula Presidente Pessoal Haddad Governador De São Paulo Freixo Governador Do Rio Lindbergh 1300